Segunda-feira é dia do quadro Sua Profissão aqui no Bande Cidade. Hoje a gente mostra como é amplo o mercado de trabalho do engenheiro mecânico. Construir uma ponte é o desafio destes futuros engenheiros mecânicos na lição do dia. Usando madeira, eles montaram uma maquete no laboratório da faculdade com cálculos que são feitos para pontes de tamanho real. Tudo isso é importante para a gente aplicar depois futuramente na prática, no mercado de trabalho, para que não venha a ter acidente também. Na construção de uma ponte, o engenheiro mecânico desenvolve o sistema que será usado para sustentar a estrutura e a carga que vai passar por cima dela. Depois de definido este sistema, os estudantes testam a resistência dos materiais que poderão ser usados. Esta é apenas uma das muitas funções da profissão de engenheiro mecânico. E também você pode trabalhar na parte elétrica, na área automotiva, na área de petróleo, petroquímica, na química fina, então é bastante versátil. A aplicação da engenharia mecânica vai desde o projeto de uma ponte até a construção de um foguete, como os que disputam atualmente a corrida espacial. O engenheiro mecânico trabalha nessa parte de como o motor funciona, qual propulsor utilizar, que material ele tem que saber colocar na carcaça do foguete para poder, quando reentrar na terra, voltar intacto. Então tudo isso o engenheiro mecânico faz. Uma profissão que tem um amplo universo de possibilidades e nem o céu é o limite.